Olha, esse é um momento difícil para a família Aquino, um momento à despedida ao ex-prefeito Juraci Moraes de Aquino, de 78 anos de idade, que teve três mandatos no município. O primeiro de 93 a 96, aí de 2000 até o ano de 2008, ele esteve à frente do município. Está sendo colocado aqui o caixão com o corpo do Juraci, junto a esse carro do Corpo de Bombeiros, para fazer o translado aqui pela cidade de General Carneiro. É a despedida, né, de um líder político que fez muito pelo município. O Juraci deixa saudade para muitas pessoas que acompanharam a trajetória dele na política. O carro do Corpo de Bombeiros está aqui, e um pouquinho mais à frente a gente observa ali a presença da polícia militar que vai acompanhar o cortejo. O Araguai Notícias está na cidade de General Carneiro, acompanhando o adeus ao ex-prefeito Juraci. E nós queremos deixar aqui aquela mensagem, né, de um agradecimento, de um muito obrigado à pessoa do Juraci Aquino por tudo que ele fez pela cidade de General Carneiro. Saindo da Capela Mortuária para o cemitério de General Carneiro, levando o corpo do ex-prefeito Juraci, a despedida do povo a um líder político que contribuiu durante mais de 12 anos como prefeito da cidade de General Carneiro. A presença do Corpo de Bombeiros de Barra do Gaças e a participação de populares, lideranças políticas que vieram da região e também do Estado, para dar a despedida a esse grande líder político da cidade de General Carneiro, o ex-prefeito Juraci Moraes de Aquino. Ele que faleceu devido a problemas de idade, né, já com 78 anos. Ele que passou tratamento em Cuiabá, depois veio aqui para Barra do Gaças e infelizmente veio aparecer. Daqui o cortejo segue sentido ao cemitério de General Carneiro. Muita gente mesmo, né, as pessoas vindo a pé, outras pessoas com os carros um pouco mais distantes, passando por aqui e seguindo direto ao cemitério. O velório do ex-prefeito da cidade de General Carneiro aconteceu aqui na Capela Mortuária Deucliciano Gonçalves de Araújo Souza e com a participação de vários populares e autoridades da região que conheceram Juraci Moraes de Aquino, que foi prefeito da cidade por três mandatos. O primeiro mandato em que ele esteve à frente do município foi de 1993 até 1996. Aí depois, nos anos 2000, a reeleição, ele ficou oito anos na prefeitura, de 2000 a 2008. Juraci, entre as obras que ele fez, já foram citadas aqui pelo Araguaia Notícia, a questão do hospital, a Câmara Municipal, entre outras obras importantes para o município. Muitas pessoas aqui presentes no local para se despedir. O prefeito Marcelo Aquino bastante emocionado e não é para menos porque perde o pai, perde o seu guerreiro, a pessoa que sempre esteve ao seu lado. Aos 78 anos, o seu Juraci faleceu no hospital Medibarra, em Barra do Garça, onde estava internado nos últimos dias. E aqui o ex-vereador Carlos Dias, que foi na condição de vereador na época em que Juraci foi prefeito e também foi secretário na primeira ocasião. O senhor acompanhou a trajetória e pode falar um pouco sobre o trabalho do Juraci e a General Carneiro. Ele fez muitas obras e fez um trabalho marcante para o município? Juraci, ele deu o pontapé inicial para o progresso de General Carneiro e o município. Juraci, ele trouxe o hospital municipal, escolas, escolas São João Batista, a Câmara Municipal, fez escolas nas aldeias, em Paredão. Na época começou com o Toriquêjo também, no primeiro mandato dele, as obras que tinham em Toriquêjo na época, foi Juraci mesmo que fez. E o Juraci foi o pai de todos aqui em General Carneiro. Ajudou todo mundo, todas as pessoas, os indígenas, inclusive muitas homenagens dos indígenas para o Juraci. O ex-deputado estadual Humberto Bozaipo era muito amigo, conhecido do Juraci e veio aqui prestar as condolências à família. O senhor acompanhou a trajetória do Juraci como prefeito, ajudou bastante ele na condição de deputado a trazer desenvolvimento para a cidade de General Carneiro? O Juraci era meu tio, né? E como eu era deputado, o governo Jaime Campos, nós trouxemos aí o hospital, uma das principais reivindicações da época, né? Um trabalho muito bom do Juraci. No governo Dante Oliveira, nós fizemos a ponte aí sobre o Rio Garças. Uma parceria minha com o deputado Alencarra na época, com o governo Dante Oliveira. Sem contar os inúmeros convênios, estrada, máquina. Eu dei muita assistência para ele, porque ele sempre foi um homem leal politicamente, sempre foi firme e trabalhou muito por esse município. Vai sair um pedaço de General Carneiro aqui hoje. A gente vê, até os indígenas vieram para se despedir dele, porque ele contribuiu muito com a comunidade indígena da região. Ele gostava muito dos índios, ele ajudava a população. Ele comprava gás para as pessoas, ele comprava cesta de alimento. Os índios, então, ele dava de tudo, né? Por isso essa homenagem belíssima que os índios estão fazendo aqui, com a presença de todos. E aqui o colega Wellington Marcos, ele que é ex-vice-prefeito de Barra do Garças e tem origem aqui em General Carneiro. Veio até o local para prestar aqui as condolências à família, em Lutada, a família Aquino, que pede o senhor Juraci, que é uma pessoa, uma liderança que conhece em toda a região, né, Wellington? Você que é daqui de General, sentido com isso também, né? O Juraci faz parte da minha história, né? Criança aqui em General, foi prefeito por três mandatos aqui. Foi um prefeito, aquele prefeito realmente humano, que atendia toda a comunidade. A exemplo que hoje vendo várias pessoas se falam, perdi um pai, perdi um amigo, perdi um irmão. Então, as minhas condolências à família em Lutada, desejar que Deus receba ele, porque ele foi um grande homem, como nós todos temos defeito, mas a virtude dele, a ajuda que ele fez em relação à humanidade, supera todas as adversidades. E aqui o vereador de Barra do Garças, Dr. Neto, que veio acompanhando o Elton Marcos, que também é aquele general Carneiro. Aí, João, pede um líder, né? Uma pessoa que fez um grande trabalho, o ex-prefeito de Juraci. É um dia triste, né, que essa perda do Juraci aí, que foi um cidadão que muito fez aqui, o general e toda a região, né? A gente veio aqui despedir, deixar nossas condolências para toda a família e para o Marcelo, né? Minha família que é daqui de general, minha mãe nasceu aqui, nós tivemos propriedade rural aqui e sempre nós estávamos aqui. Desde criança eu frequento muita região aqui. E o Juraci sempre muito simpático, um cara que defendeu muita região aqui. E a gente fica triste hoje com essa perda, né? Quero deixar aqui um abraço a toda a população de general Carneiro e toda a região, deixar nossas condolências aí nesse dia triste de hoje. E aqui o vereador Félix Henrique, que é o presidente da Câmara de General Carneiro. É claro, o município está sentido com a morte do ex-prefeito Juraci? Sim, é uma perda muito grande. O Juraci foi um grande companheiro aqui de General Carneiro, distrito Paredão Grande, aldeia indígena em geral. Todo ele foi muito bom. É uma perda que vai trazer muita falta a todos os munícipes. Olha, gente, o Marco Chavante está aqui. Ele é da nossa comunidade indígena da região, que tem uma gratidão muito grande ao trabalho que foi feito pelo Juraci no tempo em que ele foi prefeito do município. O Marco Chavante foi vereador no mandato lá de 93 a 96. E o senhor lembra do trabalho dele como prefeito? Ele ajudou muito, sempre foi uma característica dele de estar junto com a comunidade indígena? Bom, ele é muito merecido, ele trabalhou muito, lutou para melhorar a situação das escolas, da saúde e da educação. Ele é um homem trabalhador corajoso, ele não tem tempo de esperar a gente, mas ele atende de todo lugar que a gente encontra, eles atendem todo mundo. Ele é uma boa pessoa, ele é um homem trabalhador, um homem lutador. Agora, não sei como que vai mais para frente, né? Então, eu estou muito agradecido com o meu povo indígena de Sangrador, que está aqui presente para nós participar desse enterro dele. O José Mário, que está aqui, ele é cacique da comunidade do Meruri, dos índios Bororos. Também está aqui para relembrar um pouco e fazer um agradecimento do tempo em que o Juraci foi prefeito. Ele também tinha um carinho especial pelos Bororos. Então, com certeza, a gente está aqui de luto com a morte do prefeito. Esse prefeito, ele foi uma peça, assim, nesse município que abriu as portas às comunidades indígenas, ao É, ao Pitabe e aos Bororos de Meruri. Vamos ser um prefeito que demonstrou muito carinho com a população general-carnariense, especialmente também com a nossa sociedade de Bororos. E hoje ele deixa um legado no município para fazer o bem, não precisa olhar para quem. O prefeito demonstrou isso em vida e agora está descansando em paz aqui na nossa capela, na mortuária, e com ele vai o nosso adeus e a gratidão de tudo o que ele tem feito, não só para a sociedade indígena do Ibororo, do nosso município, mas também pela população aqui da cidade de General Carneiro. O que quer dizer o quê? Você falou em Bororos, que tipo de mensagem? Então eu fiz um agradecimento em forma de oração ao nosso ex-prefeito, que acaba de descansar, e desejei também a ele que lá de cima ele continue também com essa intercessão, olhando de forma mais agora lá no céu, aqui para nós que continuamos aqui.